Bom dia galera, seja bem vindo a mais um vídeo Então galera, estou aqui na minha casa hoje Hoje não deu pra descer pro rio hoje galera Mas quero fazer um vídeo pra mostrar pra vocês hoje Quero fazer um vídeo diferente aí Aqueles lambari que eu peguei lá no rio lá Quero fazer esse frito hoje pra mostrar pra vocês Um lambarizinho frito com arrozinho Vou fazer um arrozinho também aí Pra mostrar pra vocês esse vídeo de hoje, beleza galera? Fica na escuta aí Assim que eu começar a preparar eu mostro pra vocês, beleza? Depois do vídeo vamos pra vida E aí galera Já põe o óleo aqui na panela pra fazer o arroz Aqui eu estou fazendo também um pouquinho de feijão galera Pra participar junto com o arroz Aqui galera, tem um lambari aqui Quero fritar o lambari depois Vou estar mostrando pra vocês Um lambarizinho frito Aqui está o arroz Vou estar aponhando lá Põe umas duas Duas canequinhas de arroz Acho que é um vídeo diferente galera Já que eu não fui pro rio hoje Tinha umas coisas pra Tinha umas coisas pra resolver aí hoje aí Daí não deu pra descer pro rio Daí não deu pra descer pro rio Mas da vez mais tarde eu vou descer no rio ainda Fazer uma pescaria lá pra vocês Vou mostrar pra vocês lá Beleza? Fica na escuta aí Assim que estiver pronto E eu volto com vocês aí de novo Então galera Eu estou apanhando água aqui no arroz Olha os fiados Tudo só fiadão galera O arrozinho tem que ter um arrozinho também né Pra comer com peixinho frito né Só o peixe frito que não dá certo Então tem que ter um arrozinho também Pra gente comer com o lambari frito aí Pensa no lambari gostoso galera hein Vai ficar Uma barazinha torradinha Olha aí como é que está fervendo aí galera Olha aí o arrozinho Tá mexendo ele aí Eu sempre faço um arrozinho no rio galera Eu não fui pro rio hoje Que tinha resolvido um negócio aí hoje Então hoje eu não fui pro rio Beleza? Fica na escuta aí E galera Vou estar salgando agora o peixe no lambari aí ó Ó Pensa no lambari top galera Aqui tem a farinha de rosca aqui Eu vou estar passando no lambari também A farinha de rosca E tem um sazãozinho também aqui Eu vou estar ponhando também Ó em cima do lambari aí ó Aí ó Pensa na coisa querida galera Que vai ficar hein Coisa chique Ó dá uma mexidinha Lambarizinho top Pensa no lambarizinho gostoso de comer galera Põe um pouquinho de sal Dá uma temperadinha A gente vai passar na farinha de rosca Aí ó Olha a farinha de rosca aí Ó a lambarizinha aí Aí galera Lambarizinha Pensa no lambarizinho bonito hein Fazer o bisturradinho agora hein Aí ó E assim que tiver Ó que for fritar o lambari galera Eu volto com vocês aí de novo Aí ó Fica no escute aí Aí galera ó O arroz tá pronto já Acabei de fazer o arrozinho O feijão tá aqui ó E vou tá fritando peixe aqui Vou tá apanhando óleo também Beleza Aí galera Vou tá jogando o lambari na banha aí agora Tá bem quente já ó Ó Aí ó Aí ó Ó Escuta só o barulhinho galera ó Ó Estourando Lambarizinho Aí ó Coisa querida galera Coisa querida Lambarizinho frito hein Aí ó Ó pra chegar pronta aí ó Eu volto com vocês aí Lambarizinho frito Beleza Aí galera Tô passando o lambari na farinha aí ó Aí ó Tô passando o lambari na farinha Pra nós já fritar já Aí ó E o lambarizinho tá aí ó Tô passando na farinha aqui de rosca Pra dar uma fritadinha Pra ficar um sabor bom né Fica um sabor gostoso Beleza Aqui foi o frital Eu retorno de novo com vocês aí Aí galera Tá apanhando óleo aí ó Pra fritar o peixinho pra nós aí ó Aí ó Olhinho Tá no lambarizinho pra nós Beleza? Aí fica na escuta aí Só que tiver fritando Eu retorno de novo aí Galera vai a segunda fritada agora hein É a segunda fritada Aí ó Aí a primeira fritada tá aí ó E a segunda tá aqui ó Só que eu vou acabar de fritar tudo Eu retorno de novo com vocês aí Beleza? Aí galera O lambari tá frito já torradinho No prato Beleza? Aí ó Pronto já o lambari Tá aí ó Lambari torrado Beleza? Vamos tá Saboreando agora Beleza galera? Então galera Se vocês gostaram desse vídeo de hoje aí Não deixe de se inscrever Dá aquele like Compartilha Se inscreva aí Dá aquela força pra nós Beleza galera? Pra nós fazer mais vídeos pra vocês aí Beleza? Até o próximo vídeo aí Todos com Deus aí Tchau